O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se encontrou com o vereador Eduardo Suplicy. O cafezinho aconteceu na tarde de domingo e serviu para o petista apresentar a Alckmin a sua proposta de renda básica de cidadania. O encontro foi realizado em meio às conversas para que o ex-governador seja candidato a vice-presidência, faça parte da vice-presidência da chapa de Lula. Suplicy disse que, aspas, foi uma conversa amigável em que encontramos afinidades na busca por mais igualdade e na luta pela erradicação da pobreza. Ele acusa o Lula em 2018 de tentar voltar ao local do crime, porque ele tinha, segundo o Alckmin, tinha liderado mais uma quadrilha gulosa, roubou para burro, no Petrolão, e queria voltar ao local do crime, ou seja, ao Palácio do Planalto, para continuar a roubar, voltar a roubar. Agora o Alckmin quer voltar junto. Não aconteceu nada. O Alckmin não explicou nada para dizer por que ele, de repente, começou a achar que o Lula já não cometeu crime nenhum. Portanto, não há local do crime a voltar. O Lula, vamos resolver rapidamente essa questão. O Lula não foi absolvido por tribunal nenhum. Os processos foram anulados por uma esperteza geográfica pelo Fachin, que está pagando a conta e da indicação por parte da Dilma Rousseff. Ele ganhou esse emprego do Supremo e fez isso aí justamente para que os prazos ficassem prescritos daqui a algum tempo e o Lula saísse liderando esse saidão de Natal. Nós estamos vendo toda a bandidagem lá fora. Agora, o que aconteceu de novo? O Lula melhorou de 2018 para cá? A prisão foi injusta? O que o Alckmin tem a dizer? E mais, eu gostaria que o Alckmin desse a sua opinião sobre o seguinte. Vários depoentes que foram ouvidos nos processos do Lula devolveram dinheiro. Fizeram acordo de delação premiada, confessaram que tinham roubado e devolveram o dinheiro. O que é que acha o Alckmin desse tipo de devolução de dinheiro? Eles erraram? Eles foram pressionados, obrigados a devolver o dinheiro? Então, o Alckmin tem de defender a devolução do dinheiro aos seus donos, aos ladrões. Porque esse tipo de aliança não piora o Lula. Porque o Lula já é conhecido como um corrupto, um ladrão. Ele faz com que o Alckmin seja, na melhor das hipóteses, um comparsa dos ladrões. Só isso. Muita gente dizia que o PSDB nada mais era do que um partido de centro-esquerda, um partido que defende a social-democracia e que havia ali um cenário do teatro das tesouras, junto com os petistas. E muita gente dizia que isso era teoria conspiratória, nada disso. Imagina, o PSDB é um partido preocupado com a nação, de centro-direita. E hoje aí a gente está vendo que tudo caiu, tudo foi abaixo. As máscaras estão absolutamente no chão. E essa estratégia agora, de geral do Alckmin, é uma estratégia kamikaze. As maiscaras estão absolutamente no chão. E aí